Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entregar no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Com cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Com cenas de amor Com cenas de amor Com cenas de amor